O projeto Movimente foi criado com o compromisso de desenvolver no TRT 13 um ambiente que estimule a excelência dos serviços prestados e aumente a satisfação dos colaboradores. A referência é o movimento Mente em Foco da ONU, ligado ao ODS 3 da Agenda 2030. As primeiras ações foram organizadas em janeiro e seguiram por todo o ano. Entre as mais importantes, destaque para os Jogos Internos do TRT 13, foi o momento de preparação dos atletas do regional para as Olimpíadas da Justiça do Trabalho. Os mais de 130 inscritos tiveram um momento de integração e de estímulo aos cuidados com a saúde. Ainda sobre saúde e bem-estar, o Outubro Rosa do TRT 13 foi além das orientações de prevenção ao câncer de mama, para pensar também na autoestima das mulheres. O evento ofereceu realização de maquiagem, dança, ventosa terapia e auriculoterapia. A Maratona da Saúde promoveu uma espécie de disputa intersetorial, em que os jogadores foram estimulados a adquirir bons hábitos de vida. A ideia foi proporcionar a integração e a socialização entre os colegas. Uma das atividades foi realizada na Praça da Independência, no centro da capital paraibana, com exercícios de respiração e alongamento. Já no fim do ano, com foco em arte e cultura, o projeto TRT 13 mostra seus talentos, buscou desenvolver e expor as habilidades artísticas e culturais dos magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e aprendizes do tribunal. Foram oferecidos cursos de teatro, música e fotografia. Além da apresentação do público interno, o poeta e escritor paraibano Gessier Quirino abrilhantou o evento com um recital musical. Dá uma doidiça que é capaz de um matuto se endoidar.